Último bloco do Dedo de Prosa de hoje, em tempos de quarentena. E você, como é que tá aí na sua casa, hein? Procure se exercitar, se o espaço é pequeno, dá o seu jeitinho, arreda pra lá o sofá, a poltrona, não é? E vai fazendo exercícios aí. Nos sites, nas redes sociais do Dedo de Prosa, as professoras oficineiras do nosso encontro nacional Dedo de Prosa da Melhor Idade estão com dicas pra você se exercitar, pra você mexer o esqueleto aí na sua casa, tá bom? Só ir lá no Facebook, Instagram ou site Programa Dedo de Prosa. Essa turma animada não deixa você de lado, está sempre em sintonia com a terceira idade do Brasil. Vamos assistir o último bloco do nosso programa de hoje. Não gasta pilha do rádio. E pilha tá caro, viu, Dona Anicinha? E como? Quem quiser mandar um zap pra nós, Dona Anicinha? 9, 9, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 1. Com a voz da garota do MOVE, que MOVE pra lá e pra cá. Seu pessoa foi errado, pensou? Vai, Dona Anicinha. 9, 9, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 1. Ouviram? Ó, que chique. A mulher do MOVE fala desse jeito. Ela fica imitando a mulher no MOVE lá. Ô, gente, Minas Gerais já conhece o Médicênio. Ele é o plano de saúde exclusivo pra geração, que é jovem há mais tempo do que todas as outras gerações. Sabe qual é? É a geração mais. Porque essa coisa de chamar de gente experiente, de gente idosa, já ficou velha, né? Hoje, todo mundo vive com mais qualidade e tem muito o que aproveitar no dia a dia. O Médicênio, ele é exclusivo pra quem tem 49 anos ou mais. Só o Médicênio tem o programa de medicina preventiva e o atendimento especializado que você merece. Ligando agora lá no Médicênio, você vai conhecer serviços e condições que vão te ajudar a aproveitar o melhor da vida todos os dias. O telefone do Médicênio tá na tela pra você, 31BH 2576-9001. 2576-9001. Pode ligar lá e falar assim, viu, Juarez, falando no dedo de prosa que o Médicênio é o plano de saúde pra quem tem 49 anos ou mais e é bom demais pra terceira idade. Pode confiar. O Médicênio é o plano de saúde da geração mais. E quem tá na linha pra falar conosco aí, hein? Oi! Oi, Juarez. Oi, Juarez. Isabel. Oi, Juarez. Ai, eu amo vocês. Gosto demais desse programa. Toda quarta-feira eu tô aqui sentadinho olhando o seu programa pela Imaculada. Bacana. Em Campo Grande. TV Imaculada. Olha, Juarez, quando eu vejo essa panela de ferro em cima do fogão, esse ferro passar roupa. Ó. A trancinha de alho. Eita, mas que saudade da roça, esse fogão de lenha. Cheio de ferruja. E amo ver vocês brincando, você e Dona Anicinha. Nossa. Um dia eu vou estar aí junto com vocês, hein, Juarez. Se Deus quiser, Isabel. Um dia que for de Paulo e Paulinho aí, pede pra você cantar a música pra mim, tá? Ó. É, agora eu esqueci o nome da música, meu Deus. De Paulo e Paulinho, tem um tanto boa. É primavera. O amor de primavera. Vou pedir pra cantar. Beijo pra você, pra Dona Anicinha. Amo tudo esse programa de vocês aí. É, Isabel. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cidade Morena. Essa música é boa. O amor de primavera. Não acolhe no verão. No inverno ele pra desce. Nossa, Dona Anicinha. Acho que é boa a panela. Não espanta o miralão, sou. Pelo amor de Deus. Ô, Agenoura, você faz esses bolos lá também no Recanto? Faço, meu filho, faço sim. É, mas você leva lá? Eu moro lá. Ah, você mora lá? Eu moro lá. E aí você faz a receita pro povo lá e eles, ó, manda prazo. Faço, faço o bolo. É mesmo? É. Que bom. Ô, menina, esse bolo, como é que chama aqui? Bolo de cenoura. De cenoura com cobertura de chocolate. Isso. E ela pôs uns, como é que chama, uns biscoitinhos ali? É, umas... Confetes. Confetes, né? Pra enfeitar. Eu ia falar M&M, mas não pode ser propaganda. É, é, confetes. Aqui não tem disso, não. Dona Iquinha, fala os ingredientes da massa aí. Eu já experimentei, tá maravilhoso. Pois sim, com prazer. Você vai conferindo aí, tá? Pois não. O bolo da dona Genoura. Ah. Ingrediente da massa. Três cenouras picadas, três ovos, uma xícara de óleo de soja, três xícara de farinha de trigo, se eu errar a sua fala. É isso mesmo, né? É. Duas xícara de açúcar, uma colher de fermento quimico em pó. Químico. Fermento químico, Dona Icinha. Químico, tem acento aqui, ó. É. Beleza. O povo entendeu. Ingredientes da cobertura. Uma colher de fermento... Químico. 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 Químico que a senhora passou. Cala a bolsa, senhora. Desfaça. Ingredientes da cobertura. Ingredientes da cobertura. Uma colher de roupa rasa de manteiga. Não, é sopa rosa. Não, sopa rasa. Uma colher de sopa rasa. Eu não estou enxergando. Não, lê. Uma colher... De sopa rasa. Uma colher de sopa rasa de manteiga. De manteiga. Uma lata de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E chocolate 50 reais. 50% reais é o cifrão. Deixa eu ler. Tá. Não, meu óculos ficou em cima da chapa. Está quentando. Mora ele lá para mim. Está queimando aqui, ó. Ô, a gente... E o modo de preparar a massa. A massa, né? Está aqui a massa. Ah, mas você não sabe de qual, não? Tem a colinha? Fez a cola. Vou contar para todo mundo. Coloque os ingredientes da massa. No liquidificador. Acrescente aos poucos a farinha. A massa. Em forma e leve para assar. Modo de fazer. Você coloque a manteiga, a lata de leite condensado. E o chocolate em uma panela. Leve ao fogo. Por último, já tirando o fogo, coloque o creme de leite. E depois, coloque em cima do bolo de cenoura assado. E come? Come! Pode comer? Pode comer tudo. Não vamos comer, então. É tudo seu. Ô, Duda Pimentel, canta mais aí para nós, que nós vamos comer o bolo aqui agora. Vamos lá. Vamos lá? O que é que vai vir aí? Romaria. Nossa, linda demais, hein? Renato Teixeira, na voz de Duda Pimentel. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nós, de gibeiro ou de ló Essa vida cumprida a só Sou o caipira e aço. Sou caipira e pira-pira por a nossa senhora de aparecida Ilumina, mina escuro e fundo trem da minha vida Sou caipira, pira-pira por a nossa senhora de aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida Custa de aventuras Descasei, joguei Investi, se há vida Eu não sei, nunca vi Sou caipira, pira, bora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, pira, bora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui pra pedir Dirramar e prece, paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar Todo mundo Sou caipira, pira, bora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pira, 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 bora, nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e fundo o trem da minha vida Duda Pimentel Obrigado, Duda Obrigado, viu? Generosa Obrigado por ter trazido esse povo bom aqui, viu? Eu agradeço o Dedo de Prosa por essa oportunidade de ter nos trago aqui E convido a todos vocês para uma visita no Recanto da Saudade Estaremos todos lá a receber vocês com muita alegria Muito obrigada Obrigado, Edna Alvamos Muito obrigado pela presença Obrigado, Juarez Sucesso Pelo convite Também foi um convite também para as pessoas conhecerem a metodologia da Greenhouse Estamos no bairro São Luís, na Pampulha 3567-9126 Vai ser um prazer receber vocês por um café e um bolinho lá também Bacana Vai lá nas redes sociais Greenhouse Melhoridade Vai ser bom demais Recanto da Saudade Gostou do Dedo de Prosa hoje? Semana que vem, Dona Anicinha A gente volta com mais alegria Com mais Dedo de Prosa Que Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Nossa Senhora da Piedade Rainha e Padroeira de Minas Ela que são muitas Tem muitos títulos E é uma só A Mãe Amorosa de Cristo Cuide da sua família Cuide da terceira idade do Brasil Ô Dona Maria Helena Muito obrigado pela presença da senhora Telespectadora que veio assistir o Dedo de Prosa Viu? Muito obrigado Beijo no seu coração E a você de casa Obrigado pelo carinho da audiência 20 anos do Dedo de Prosa em 2020 Bença mãe, bença pai Tchau Brasil! Com a dor na minha cabeça Quero tanto de ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes A força dessa beleza É que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita E mais Digo que ela não acredita Ela é bonita Você acompanhou o nosso programa Dedo de Prosa Que foi gravado no início do mês de março Nessa época de pandemia Vai ser assim Nós suspendemos todas as gravações Já há algumas semanas Estamos reapresentando edições anteriores E já exibidas do nosso Dedo de Prosa Rezando para que essa pandemia passe logo E que se Deus quiser Muito em breve Nós possamos receber os grupos da terceira idade Na plateia do nosso estúdio Aqui em Belo Horizonte Afinal, são 20 anos do Dedo de Prosa Primeiro programa da televisão brasileira Voltado para a terceira idade Semana que vem Voltamos com o nosso Dedo de Prosa Aqui pela TV Horizonte E na emissora que você assiste aí na sua casa Fique em casa Na proteção de Deus De Jesus Filho amado de Maria E que essa mãe amorosa de Cristo Cuide de todos nós Um abraço Uma ótima semana Obrigado Vamos lá.